Amores, no meu coração, tudo bem com vocês? É o povo lindo! Olha o que Fran tá trazendo aqui, meus amores. Um aqui, um espetáculo, um poderoso, passe-fácil, passe-bem, aromatizador de ambiente, que vai deixar sua casa perfumada. O povo vai chegar e vai perguntar. É, vai em delogios aí. De cheiro de aroma agradável, poderoso na sua casa. Caseiro, meus amores, com coisas, produtivos que você tem em casa. Mas, Fran, o passe-bem, o passe-faz que tem no mercado aí, certo? É bom? É bom, é maravilhoso. Mas se você não tiver na hora, vai deixar de passar roupa, vai deixar aí, de deixar tudo desamassado nos lençóis, que você pode colocar também nos lençóis. Pode passar na toalha, aromatizar sua casa. Olha, passar até com a mão, assim, os lençóis, as fronhas com a mão. Vou mostrar tudo aí pra vocês. Colocar, borrifar no sofá, certo? Você tem água? Água na sua casa tem. Aí, ó, um medidor também, que nós vamos usar 200 ml de água, certo? Você tem aí a maciante, esse aqui. É o concentrado, que esse cheiro é indispensável, é maravilhoso. Pra minhas receitinhas aqui da minha casa. Eu amo, esse é concentrado. Tem álcool também aí? Tem, todo mundo tem, certo? Esse é o álcool 70. Tem o borrifador aí, eu já coloco até o nome, não tá dando pra focar, mas eu sempre coloco aqui nos borrifadores, aqui tá passe bem, perfumado. Aromatizador de ambiente, limpa aí, né? Você aromatiza tudo, cortinas, tapete também, sofá, colchão, tudo que você possa imaginar. Vai ficar um cheiro espetacular na sua casa. O que a gente vai fazer? Vai pegar aí, ó, o funil desse aqui maravilhoso tem aí pra ajudar, né? Então, não sei aqui, porque aqui, não sei se nem se vai dar pra focar, mas tem aqui, ó, 200 ml. Tá dando pra ver, beleza aí? Então, nós vamos colocar aqui. Pronto, de água, viu, meus amores? Temperatura ambiente aí, tornerá o poderoso aí da sua casa mesmo, maravilhoso. Vamos colocar também 200 ml de álcool. Esse é o álcool 70, se tiver álcool de cereal, pode ser álcool 46 também. Bem, então, a Fran vai olhar aqui, óleo, 200 ml de álcool. O álcool vai servir pra quê também, Fran? O álcool vai servir pra fixar tanto o cheiro, certo? Como também secar as coisas rápidas. As coisas aí vão ficar rápidas, secar rápido aí, certo? E colocar, meus amores, aqui não precisa nem de medidor, porque cada tampinha dessa, como é 100 ml que eu vou colocar, que eu tô usando aqui, o concentrado. Aqui é 50 ml, então eu vou colocar duas tampinhas dessa pra dar 100. Se você não tiver o concentrado, usar um normal, você usa 200 ml pra essa receita aqui. Então, aqui mesmo já é 50 ml, eu vou colocar, olha pra aqui, olha a consistência aqui. Esse é concentrado, né? Esse é o down concentrado. Então, eu vou colocar uma e vou colocar a segunda tampinha aqui, que vai dar 100 ml. Certo, meus amores? A casa de vocês vão ficar aí, com aquele perfume espetacular. Pode colocar, é show, certo? Não mancha a roupa, não faz nada, viu? Aí, amaciante, é o concentrado down. Não mancha, não faz nada. Você pode borrifar, o álcool vai servir. E se você quiser fazer na proporção maior, você faz, né? Fica à vontade esse aqui, como é, 500 ml esse borrifador. Já prepara assim, 200, 200, mais 100, certo? Desses 500 ml. Então, você vai borrifar, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vou borrifar na casa, no sofá, aí, certo? Nos tapetes, certo? Que o Fano tá botando tapete, tudo aqui na casa. Nas toalhas, que tiver pendurados também, que o povo bota. Nas fronhas, nos lençóis, tudo, eu vou passar a sua mão, você vai ver. Ele já, é... Já fica tudo desamassadinho, certo? Sem contar que sua casa vai ficar um show de bola, render elogios. E o povo vai perguntar que aroma é esse, minha, tão agradável. Então, já tô... Já que o povo pergunta, o povo entra aqui e sempre tá perguntando. Porque essas aqui são as minhas receitinhas, meus produtinhos, que eu sempre preparo. Tava deixando aqui chegar os meus nomes, minhas coisas, pra tá novamente fazendo aí, certo? Aí, os meus produtinhos. Então, o famoso passe-fácil ou passe-bem, como vocês conhecem aí. Aromatizador também de ambiente. E eu tô trazendo pra vocês, vou mostrar todinho fazendo aqui, certo? Como é que Fran faz. E agora? Agora prontinho, meus amores. O passe-fácil aqui, perfumado, aromatizador aqui de ambiente. Aí, ó, serve pra você colocar lençol e fronha. Toalhas, cortinas, tapete, sofá, colchão. Passar suas roupas. Vai deixar tudinho perfumada. Só no canal da Fran Xavier, meus amores, dicas e novidades. Você encontra essa maravilha. Vamos passar aqui? Olha. Prontinho aqui. Você passa as suas roupas. Roupas perfumadas. É! Olha pra aqui. Olha a belezura. Roupa amassada. Olha. Tira aqui todo o amassado das roupas, certo? Meus amores, você vai passar as suas roupas, além de deixar perfumadas. Olha a maravilha. Pensa. Que coisa maravilhosa. Amores! É perfumação garantida de toda a sua casa. Olha pra aqui. Você vai borrifar também. Olha. Você vai borrifando também nos lençóis, meus amores. Olha pra aqui que maravilha. Olha. Vai borrifando nos lençóis. Vai borrifando essa parte aqui da cama também. Material é suede. Olha. Onde tiver também aí a almofada, você pode borrifar. É perfumação garantida o dia todo. Nos tapetes, meus amores, aqui, ó. Tapetes também aqui atrás da porta. Menino, o povo bota aqui a toalha. Olha pra aqui. Olha pra aqui. Então, você vai borrifando também nas toalhas aí. Onde tiver penduradas as toalhas também, ó. Aí o povo chega e fala. Meu Deus do céu. Que perfumação é essa nessa casa, menina? Com todo o tapete da sala pra ir, meus amores. Ó, Fran borrifando, ó. Olha pra aqui. Você encontra essa maravilha? O passo a passo. Fran fazendo aí. Viu? No canal da Fran Xavier. Dicas e novidades. Olha no sofá. Olha. Aqui é uma maravilha. Você borrifa. É por isso que o povo chega aqui. Mas Fran, ele seca rápido, viu? Tem a misturinha mágica. Mas Fran não vai ficar molhado não. Não vai ficar molhado nada, meus amores. Olha. Seca rapidão. Aí só é você assistir e ver todo o passo a passo aí. Certo? Que vocês vão ver aí a maravilha que faz isso aqui. Viu? Assistam passo a passo aí. Beijo, meus amores. Com essa maravilha aqui. Olha pra aqui. Aromatizador de ambiente. É um passe bem aqui, perfumado. Aí olhem. Sol, fronhas, toalhas, cortinas, tapete, sofá, colchão. E aí você vai usando a sua imaginação. Olha. Beijo dessa maravilha. Fiquem todos com Deus, meus amores. Até o próximo vídeo. Assista passo a passo aí. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.